. . . . . Cadê? Tinha uns B... Ali tinha... Ah, não tinha nada ali em cima não. . . . Ó, vai vir dois B-star aqui. . Boa! . Ah, mas tem que administrar o hit aqui, porque senão vai dar ruim, velho. Irmão, se vai sair daí ou não vai? . . . Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, essa arma aqui é boa, tá? Não é ruim não, velho. É só dar menos dano. . 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 Quase, foi quase Depois de me chique Ó, tamo bem, velho, tamo bem Calma, aqui embaixo Quase, foi quase Não Quase foi Uh, loot, eu quero Atrás do caçador Ah, mano, aqui tem que administrar Você bate e desvia, bate e desvia Não tá tão difícil assim, velho Ah, tomou um susto, velho Boa Recuperei meus pontos, né Não faço a mínima ideia de jogar esses pontos, velho O jogo vai me ensinar ainda Meu Deus Ué, não entendi Ah Agora robo ali em cima, velho O arqueiro morre primeiro Em todo tipo de jogo Obviamente, né Irmão, por que que você fez isso? Irmão Ai, graças a Deus Quebrou o esconderijo Boa Eu tenho 6,800 pontos O que que é isso? Tem um bicho morto aqui Cara Esse agora robo machuca? Não Tá tranquilo, tá de boa Ah, o jogo A live caiu, mano A live caiu, velho A live caiu Calma, calma, calma Voltou? Voltou, 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 voltou Alã? Alã? Voltou? Boa Boa, boa, boa Cara, na moral, mano É porque, ó Minha internet ultimamente Tá meio memes, velho A internet tá tipo Sei lá, cara Eu não tô muito curtindo ela não, velho Ontem Eu já tô indo embora mesmo daqui Mas, ó, ontem A internet caiu ontem de madrugada Ela teve a audácia De cair ontem de madrugas, velho Tá, vambora, né Voltou, tá de boa O que que é isso? Ah, não O que é isso? Ah, não, cara Aí pra vocês que queriam ver o bichão, velho Lá, você é cavaleiro? O velho ser Eu sou o cara Me bate, não, mano A abençoada seja Juxtia Finalmente alguém que não seja Um tagarela lunático Um caçador fanático E já temia que não houvesse mais ninguém Nossa, ele tá espetado no tronco Você veio libertar o nosso são, tralho Já não era sem tempo Ele está lacrado dentro daquele forte Há muito tempo Confiar é a minha proteção da última chave do lugar Mas tem muito pouco que eu posso fazer com ela no momento Ih, ele cagou uma chave Vai em frente Pegue Liberte nosso santo Pra que ele possa lutar contra essa Tarnishing Edionda Chave do vale É a chave que abre lá atrás da Lilith, né Ah, então tá de boa, velho Deus tá comendo os cabos A gente tá tipo de torcedor do Vasco Vive caindo O cara mandou Ele mandou a palavra proibida Eu não sei de nada Tá torcedor do Vasco Quem falou isso foi Né Foi ouvir o mito ali, ó Beleza Nem futebol acompanha, inclusive, velho Tecido de ataduras Rolos de tecido abençoado Por justos dar É verdade Eu posso me curar, cara Eu posso me curar Vocês acreditam que eu esqueci disso? Como é que se cura mesmo? É com R, mano Eu tava morrendo à toa, velho Mas um minuto Morreu à toa até agora Cara, na moral, mano Eu esqueci que eu tinha que cura mesmo Ah Mas olha só Você viu como a pessoa é tão pro player Que eu consegui passar sem me curar, tá Beleza Engraçado que Engraçado que Em vez de você falar Putz, o cara é bom Passou sem se me curar Não, ele vai lá e fala Morreu à toa, beleza Bora, né Vamos Olha, subi de nível Eu não entendi Cadê meus pontos que eu posso distribuir aqui, velho Destreza Força PV máximo Armadura Resistência Regeneração de vigor máximo Sabedoria Regeneração de mana, né E dano de marca Inteligência Mana máximo Dano de marca E armadura Cara, eu quero destreza, velho Ah, eu gasto Nossa, aquele dinheirinho eu gasto pra upar minhas coisas aqui, então Né? Né? Tem gente que a memória do Douglas é menor do que a de memory card Especialmente defesa nas qualidades Cara, então eu vou colocar Ó, vou colocar aqui um pouquinho de força Um pouquinho de destreza PV máximo e armadura é sempre bom, né Bora, vamos investir nisso daqui Vamos colocar cinco pontos aqui Porque eu acho que é uma boa PV máximo e armadura E a gente coloca também mais um pouquinho Deixa eu ver aqui Regeneração de vigor, vigor máximo Vamos colocar um pouquinho aqui também Meu Deus do céu Meu dinheiro foi embora Gente, meu dinheiro foi tudo embora, velho Confirmar, tá Acho que é uma boa build, né É uma boa build É uma boa build Essa daqui que eu fiz agora Habilidades Marcas Eu só tenho uma Relíquia Eu não tenho relíquia Presente Também não tem Ninguém gosta de mim Ninguém me deu presente Show? Tá Tamo de boa, então Então quer dizer que eu upo ali, né Esses pontos que eu vou ganhar, né Pra mim Meu Deus do céu Cara, essa espada aqui é boa, velho Ela pega lá no carro Vamos lá Até que, putz, né Eita, tem um negócio ali, velho Como é que eu pego aquilo? E cair do outro lado, né Não, não tem como cair do outro lado, não Como eu pegar aquilo ali, velho? Será? Deixa eu ver Ah, tem todo um Tem todo um trâmite O que que é isso? Soqueira de soldado Pera, deixa eu ver isso aqui, mano 47 de dano Deixa eu colocar ela Só pra me testar Ah, pô, não gostei não Vou ser sincero pra vocês, viu Não gostei dessa porra não, velho Tem uma levanta aqui E como é pra lá, inclusive Acho que pra lá eu já fui, né Ah, tá Já vim pra cá, tá Daqui eu Ali é o É de onde eu acabei de vir, inclusive O jogo deve começar agora, velho Quando a gente abre aquilo ali Abrimos Deixa eu falar com a Lilith aqui Bem-vindos de volta Já descobriu o jeito de entrarmos no forte Meu santo, já esperou tempo demais Nesse tanto tempo preto E sozinho Não é o destino de nenhum herói Então, Lilith Deixa eu abrir aqui pra nós, né Você pode entrar aqui comigo, inclusive, velho Cadê ela? Ah, não, cara É boys É boys Calma, calma, calma Calma Testar a soqueira Vamos testar? Vem cá Cara, não é ruim não essa porra, hein Vou falar pra vocês, hein Monster Monster, tem como curar aqui nessas fontesinhas Vai dar soquinho naqueles bichos grandes pra tu ver Olha, 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 olha Cara, a soqueira é boa, velho Mer ruim não, mano Pior que nem é memes, hein Era mer ruim não Aham, acalmou, acalmou Acalmou, acalmou, acalmou Você é burro? Você é burro, né Você é burro Oh Oh Vai, fala da soqueira aí, mano Fala da soqueira Fala da soqueira Cara, tá moral Ah, não consegui pular, velho Como é que era eu que tava falando mal da soqueira, velho Mas assim, porra É sempre bom colocar a culpa em vocês O que é isso? Florete Nossa, eu vou lutar a esgrima, velho Vamos colocar no lugar da soqueira Porque essa arma da número 1 Ela já tá meio que consolidada, né Bora ver o florete Ver como é que ele é também Né Não é não? Ó o bizonho, isso aí é uma soqueira Melhor que uma espada Esse bicho é um cavaleiro É um artista marcial de anime absurdo Provavelmente assegura... Ah, não Vamos lá, ó Nossa, olha esse florete Aí foi foda Aí foi foda, aí foi foda Aí foi foda Tomou Cara, esse florete é bom também Opa E aí, velho Beleza Tomou Nossa Nossa, eu levei na cara A gente achou que era melhor Vamos morrer A soqueira é melhor A soqueira é melhor A soqueira é melhor A soqueira é melhor Odei Vamos botar a soqueira aqui Né A soqueira é bem melhor que esse florete Roubaram esses parades de grima Não é não Ela é muito ruim, velho Ela é muito ruim, cara Ela é muito ruim, tadinha Bora ver pra cá O que que tem Um subinte Achei uma fonte pra se curar Então provavelmente vai ter um boss aqui É, não nem dá pra subir de nível, né Eu dou quantos pontos? Eu tenho quantos pontos? Eu tenho quatro mil Cara, quatro mil pontos não é nada Olha a Lilith Eu... Meu santo tralho Tralho Ah não, mano O tralho, mano O tralho, gente Cadê ele, velho? Agora é aquela hora que eu vou morrer Trinta e cinco Vezes, velho Moral, mano Pô, mas a trilha sonora é boa, cara Ele foi corrompido Tralho do vale Irmão Pra quê, né? Pra quê, tralho? Né? Nossa, tralho Calma lá, velho Relaxa aí Não, não, não Irmão Não vai dar, não Calma, 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 calma Cara, você dá pra você, por favor Eu sabia Nossa Nossa Calma lá, tralho Mano Mano, mas esse cara é um absurdo de bumbo Ele não acerta Eu sabia Nossa, mas eu sabia muito Foi quase Foi quase Oh Ele vai apelar É sempre, né? Sempre tem que apelar, né, irmão? Típico de boy Que que é isso? Calma aí 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 foi foda Calma aí 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 Nossa, cara Mas isso aí foi Isso aí é tão absurdo, velho Eu tô sem cura Eu tô sem cura Ah, meu filho da puta Ah, calma, 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 calma Nossa, que merda, velho Que merda, velho Que merda, velho Que merda, velho Calma, calma, calma Nossa, mas eu vou entrar ali Vou dar um pau nesse tralho Eu preciso dos meus pontos, tá? Eu não posso deixar lá, não, velho Ah, vambora, tralho Simbora Simbora Simbora, simbora, simbora Me deu os pontos por obseque Muito obrigado Cara, eu já sei Como é que eu vou fazer pra matar Ah, mano Mas também, velho Olha esse golpe desse bosta, mano Tô sem, mano Ah, eu tô sem, mano E ainda você erra o ataque, né? Boa Ah, cara Da moral, velho Que mentira Vamos curar um pouquinho Vamos curar de novo aqui rapidinho, tralho Pera aí rapidinho Amor? Amor? Cara, eu não consigo desviar essa porra Vocês acreditam? Ele vai, ele vai apelar Ele vai apelar Apelou, beleza Não, tá tranquilo Tamo de boa Tamo de boa, tamo de boa Bora, cara Ah, errou Errou aí? Nossa, mano, que mentira Tá onde que esse espadão Tá onde que esse espadão Isso aqui é bosta, velho? Que merda Ela me deu o pado lá atrás, bicho O pado é mais um pouquinho de dano Sei lá, velho Agora eu tô com zero pontos Eu tenho que matar esse bosta, velho Nossa, mas que merda Ah, cara Para lá, mano Embora, tralho Ah, eu tava atrás do cara, mano Na moral, velho Esse porra fica errando as skills, velho Vixe, competente Aham Olha isso Show Beleza Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que ele ia meter assim Beleza A gente volta pra cá Aham Aham Nossa Não, não, não Se não for agora Na moral, se não for agora Eu mudo meu nome pra Ronaldinho Gaúcho, velho O Esgrima Beleza Vambora Vambora Cadê o tralho? E cadê eu? Eu sabia que ele ia tentar Não Calma, tralho Calma, tralho Calma, tralho Que porra é essa, velho? Boa Tralho, tralho Nossa, quase que pegou em mim ainda Aham Tá quase Uma bundinha Como isso aqui Não tem um mano pra atacar Isso, tralho Relaxa Meu Deus A de prima Vambora Ah, tô Absorvei Uma coisa dele, velho Fragmento de Tarnshin Fragmento de espada Juramentada de Tralion Ainda agitada pela Tarnshin Canalize sua energia Por ele E lance o fragmento No chão Pra causar uma erupção De poder Porra F pra usar a relíquia Tá bom, né? Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Ah, cara Deixa ela falar com a Lilith Deixa eu ver o que ela vai falar agora Vai que ela tem algum item Pra me dar Né? Ah, mano É uma moral, velho Você conseguiu Meu santo Se nem ele conseguiu Resistir a Tarnshin Que esperança nos resta? Irmã Tem que entender, né? Que se ele não resistiu E eu resisti Então a esperança A esperança de vocês é eu Deixa eu voltar pra meu par, né, gente? Pera aí, rapidinho Tem uma fonte de cura aqui Tô achando que ia poder dizer Que isso é o clima do Ronaldinho Né? Não foi dessa vez Tá, não foi dessa vez Eu não vou virar O Ronaldinho Gaúcho Exgrimista PM Máximo Dano de marca E armadura Vamos colocar um pouquinho aqui Vamos colocar também agora Um pouquinho Aqui E aqui E aqui Acabou Pronto Dei uma upada boa aqui Não, não, não Só valia pra esse boss, tá? Ronaldinho Gaúcho Não vai aparecer assim não Só valia pra esse, tá? Só valia pra esse, beleza? Tá? Tá? Tchau 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 Tchau